Em Governador Valadares, um homem foi preso suspeito de agredir a companheira. O detalhe é que a mulher também foi detida, né? É o Miguel que vai contar pra gente aqui. Tem uma pergunta, Miguel, é se é a segunda vez em menos de uma semana aqui no Vale do Doce a solicitante da ocorrência tem mandado de prisão em aberto e termina preso, né? Você vai me falar sobre isso? Boa tarde. Nico, boa tarde pra você, boa tarde a todos. Não é notícia repetida, mas sim casos semelhantes, viu? Primeiro eu vou contar este caso que aconteceu no bairro Santa Rita. De acordo com a polícia militar, a mulher entrou em contato com a corporação informando que o companheiro havia chegado em casa embriagado e alterado. Os dois começaram uma discussão e aí partiu para a agressão por enforcamento, ou seja, o homem teria enforcado a mulher. Além disso, também ele teria proferido palavrões, xingamentos contra a mulher. A polícia foi até o local e por causa da situação, o homem foi algemado dentro da própria residência. Com isso, os dois foram para a delegacia. O boletim de ocorrência ainda diz, Nico, que durante o trajeto e até mesmo na delegacia, o homem teria xingado os policiais militares. Enquanto a PM fazia a ocorrência, descobriu que contra a mulher havia um mandado de prisão em aberto. Porém, o relatório da PM não especificou por qual crime, né, que ela tinha este mandado de prisão em aberto. Portanto, ela também acabou sendo presa. O outro caso que foi noticiado esta semana aqui na TV Leste, mais precisamente na última terça-feira, foi na cidade de Sabinópolis. Um homem de 61 anos é suspeito de estupro de vulnerável contra uma criança de 5 anos. A mãe da garota contou para a polícia militar que tudo teria acontecido enquanto ela conversava com a vizinha. Enquanto ela voltou para casa, encontrou o suspeito sentado na cama da filha. O homem saiu, mas a garota disse que o idoso teria passado a mão na genitália dela. A polícia fez os trabalhos, o homem foi preso, mas também durante a confecção do boletim de ocorrência, foi descoberto que contra a mulher tinham mandado de prisão pelo crime de tráfico de drogas. Aí a equipe voltou à casa da mulher e lá encontrou algumas porções de maconha. O caso foi parar na delegacia, Nico. Dois casos aqui na região do Vale do Rio Doce. Um aqui em Valadares e outro na cidade de Sabinópolis. Eu volto com você, Nico. É, Miguel, porque o pessoal esquece, às vezes, que tem alguma coisa lá em desfavor, né? Lá na justiça, esquece de contratar advogado para conferir e aí incorre nessa forma aí, né? O mandado de prisão está em aberto, tem que ser cumprido. Ele não sai do sistema assim. Ah, passou tantos anos, vai sair. Sai, não. Fica lá em aberto. Obrigado, viu, Miguel, por sua informação. Obrigado, viu, Miguel.